Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? O verso de hoje está no livro de Salmos, capítulo 52, verso 8. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo o sempre. Davi escreveu esse Salmo para nos ensinar que Deus protege os justos, mesmo quando eles estão passando por difíceis provas. Davi estava sendo perseguido e entre aqueles que queriam o seu mal, estavam Saul e Doeg, um dos principais homens de Saul. Porém, apesar de Davi estar em condições de inferioridade, com poucos homens e na condição de fugitivo, ele confiava totalmente em Deus e sabia que Deus não lhe faltaria em momento algum. Ele afirma que Deus destruiria aqueles que queriam lhe fazer mal e que eles seriam exterminados da terra dos viventes, enquanto aqueles que confiavam em Deus seriam protegidos. E para reforçar esse conceito, ele se compara a uma oliveira verdejante na casa de Deus. Esse é um simbolismo muito relevante. Digo isso porque a oliveira é uma das mais impressionantes árvores que já conheci. Nós não estamos acostumados com ela, mas as oliveiras sempre existiram em grande quantidade em Israel. Elas crescem sob qualquer circunstância, nas montanhas, nos vales, nas pedras ou na terra fértil. E independente das condições climáticas, do tipo de solo, a oliveira crescerá e produzirá fruto. Elas crescem com grande calor, pouca água e são quase indestrutíveis. Algumas crescem no meio de uma rede de raízes que às vezes tem mais de dois mil anos. Diz-se que não é possível matar uma oliveira. A oliveira nos ensina uma grande lição de vida. Precisamos ser como oliveiras verdejantes na casa de Deus. Muitas vezes as condições climáticas não são as melhores em nossa vida. Nem todos os dias são de sol. Muitas vezes as tempestades chegam. Outras vezes a estrada que temos que passar não é plana, é reta. Ela é cheia de curvas e buracos. Porém, aqueles que são como oliveira verdejante, a despeito de qualquer coisa, confiam na misericórdia de Deus para sempre. Você compreende o que é misericórdia? Misericórdia é uma palavra de origem latina, formada pela junção de duas palavras. Miserere, ter compaixão, e cordis, coração. Significa ter a capacidade de sentir aquilo que outra pessoa sente, aproximar seus sentimentos dos sentimentos de alguém, ser solidário com as pessoas. Portanto, a misericórdia é um sentimento de compaixão, despertado pela desgraça ou pela miséria alheia. Davi tinha essa concepção, por isso ele atribui esse sentimento a Deus. E esse salmo nos faz pensar no quanto Deus quer usar de misericórdia para conosco também. Jeremias diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, que elas não têm fim e elas se renovam a cada manhã. Alguém disse que a misericórdia de Deus nos permite escapar das duras consequências de nossa própria estupidez. Eu não sei qual é a sua batalha hoje, mas Deus quer fazer de você uma oliveira verdejante. Ele quer que você confie na sua misericórdia. Ele quer que você resista e fique firme, porque Ele está com você e quer renovar hoje a sua misericórdia sobre a sua vida. Se você deseja isso, feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor é um Deus misericordioso. Obrigado porque as Tuas misericórdias nos renovam a cada dia. Obrigado porque elas nos sustentam, elas nos dão vida, elas nos dão condições de continuarmos a despeito das batalhas que enfrentamos. Obrigado Pai porque o Senhor quer fazer de nós oliveiras verdejantes na Tua casa. E que esse sentido tão lindo desse salmo seja uma realidade em nossa vida, que a despeito das situações e das condições que enfrentamos, que possamos resistir bravamente com a Tua força e com o Teu poder a todas as nossas maiores dificuldades e que possamos ser mais do que vencedores em todas as nossas grandes batalhas. Tome a nossa vida, Tome Pai, o nosso pensamento, tome as nossas ações nas Tuas mãos nesse dia. Mais uma vez, nós nos entregamos ao Senhor e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe que você seja revestido nesse dia pela misericórdia de Deus e que ela se renove sobre você e que você continue firme a sua caminhada a despeito das circunstâncias ou das batalhas que você vai enfrentar hoje. Deixe abaixo aí os seus pedidos, deixe abaixo aí os seus agradecimentos. Vamos orar uns pelos outros. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e com a graça de Deus nos encontraremos em mais um minuto de esperança na próxima segunda-feira, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.